Gente boa e gente amiga da cidade Unaí, aqui no Paradão Sertanejo, com seu amigo José Araújo, garotão das tardes Unaí. Hoje, excepcionalmente, não estamos numa tarde, mas num céu lindo e estrelado, pra como você possa ver, estamos todos aqui cantando aquela moda especial ao viver. Ao oferecimento total de calcinhas mágica, a calcinha da galinha e olhos pardal, com ilhos seu carro a voa, protetores solares sicarelli, não sai na água nem fodendo e leites maradona, agora em pó. Alô, vamos aqui então com mais uma danadinha, alô, quem tá na linha, vamos ver quem tá ligando, quem tá ligando, quem tá ligando, alô, alô, quem fala? Alô! Oi! Olá, você tá bom? Oi, mas você tá bom? Eu não tô escutando você, tá? Ô, como é que é que ele tá falando? Eu não tô escutando direito. Ô, mas, mas, você tá ligado aqui na, você é um ouvinte da nossa Rádio 98F. Ô, José! Oi! Minha filha é fã de você demais de queijo! Ô, rapaz, mas eu também sou fã dela, qual que é o nome dela? Joaninha! Joaninha! Alô, Joaninha, ó, um abraço, um bebe do seu amigo aqui, José Araújo, da 98FM. Eu quero ir pedir uma música, você tá escutando? Ô, tô escutando limpo, limpo, pode falar. São os artistas novos aí, eu não sei, Matheus e Jorge. Rapaz, mas é meus amigos, quando errando a minha terra em Dumbiara, meus amigos, meus amigos Jorge e Madeus, é isso mesmo? É amigo seu? É amigo meu, é chegado. Pode falar que onde o senhor te vem, eu chamo ele, eu tomo uma viola e canto uma pinga aí. Ô, 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 Zé, uma música, parece que ela é do, do, da Argentina até o Equador, não sei. Ah, vem com nós, vamos tocar, seu amor, vamos brincar tranquilo. Desliga, desliga o rádio, liga o rádio num volume mais alto, entendeu? Desliga o fone, pro senhor puder escutar melhor. Mas de acordo agora, um abraço pra você, pra toda a sua família. Ô, Zé, ô, Zé, pode mandar um abraço aqui, Zé? Manda um abraço, manda um abraço, meu filho. Pode mandar um abraço, minha mãe Maria, Maria Joanda, que tá lá na casa dela, na Fazenda da Boca. Sim, ela tá, ô lá na Fazenda da Boca, um abraço pra todo mundo na Fazenda da Boca. Meu, meu tio, Sebastião, lá do, lá do, lá do, lá do Boqueirãozinho. Sebastião é aquele, não, Sebastião lá do Boqueirãozinho? Isso, isso, é o amigo, meu chegado. Pois é, 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 não, é só pra isso que eu vou mandar um abraço. Eu quero essa música aí do... Então vamos lá então, do Brasil em Argentina, com o nosso amigo, Deu vinto e... Deu vinto e... Ai! Pra machucar E o seu estrelato Depois que você foi embora Não é o que é? Não começa? Se eu comprei um passaporte Nos meus sonhos No primeiro avião Eu vou pra buscar Meu amor Ela mora na província De Santa Fé E meu zaro me espera E se Deus quiser Hoje mesmo eu vou Pra sentir A cidade Já não posso mais E pensar um dia Se sentir Su calor E ver lá Que lhe rolou Por envolver Esses Esses Deliciosos Deliciosos Eu não fico Nem um minuto Mais nesse país Feliz Vou buscar Alguém Pra lhe fazer Feliz No primeiro avião Hoje mesmo Vou viajar Eu vou pra gente lá Tô indo Tô indo te buscar 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 Tô indo teiedo Tô indo te buscar Tô indo te buscar Alguém, alguém vai me fazer feliz No primeiro avião, hoje mesmo eu vou viajar Eu vou pra gente ir lá